Aníbal, vimos-te a sorrir várias vezes de forma irónica. Quer explicar porquê? Quero. Em primeiro lugar, conforme disseste bem, Mariana, não há possibilidade do Sporting não ir à Liga dos Campeões, portanto, matematicamente, o Sporting está arredado da Liga dos Campeões. E está arredado da Liga dos Campeões, tendo sido grosseiramente prejudicado. O que é que me faz sorrir e que me impressiona? Foi ver Federico Barandas, aos beijinhos e abraços com o Rui Costa, o que me parece muito bem, e o Sporting a demorar quase 24 horas para reagir, quando contra o Futebol Clube Porto, sem razão, faz conferência de imprensa, vira tudo ao contrário, uma gritaria tremenda. Agora, vai dizer, enfim, é melhor ouvirmos as comunicações do VAR, e, portanto, isto não é o rugido de um leão, isto é um gato e um gato manso. A mim admira-me e tem de perguntar onde é que está Federico Barandas, e faz-me sorrir. Assim como o recurso do Adame, parece que foi pós-span, e ninguém diz nada. Porque, com todo respeito ao guarda-rede suplente do Sporting, eu acredito que aquele segundo golo, que foi mal validado, que se estivesse lá o Adame, provavelmente não era golo. É a minha impressão. Agora, vejo o Federico Barandas, todo contente, por isso é que há uma parte significativa do Sporting, que o acusa de estar alinhado com o Benfica, e isto de juntar ao Benfica o Sporting, e a Santa Aliança tem dado o resultado que dá. Está em quarto lugar, de forma imersida, e está arredado. Antes do debate do André, António...